Uma briga por motivos fúteis entre dois conhecidos que, por sinal, moram e trabalham juntos resultou em um dos envolvidos esfaqueado. O objeto utilizado pelo autor de 37 anos foi esta faca que, no momento da discussão, em relato à polícia militar, o mesmo disse que utilizou para se defender da vítima de 57 anos, que estava com uma cadeira em mãos. E no calor da emoção, desferiu o golpe que acabou acertando as costas da vítima. Este fato ocorreu aqui na rua Lujes de Carvalho, antiga 41, bairro Sejismundo Pereira. E, de acordo com os militares, vítima e autor bebiam juntos. Após uma discussão, ambos começaram a se agredir na garagem do imóvel. Foi nesta hora que vizinhos ouviram um barulho de pedido de socorro. E assim que eles saíram para o lado de fora, depararam com a vítima, de 57 anos, caída aqui na rua, toda ensanguentada. Por conta da movimentação, moradores assustados com o ocorrido acionar a polícia militar, que chegou rapidamente. E já resgatou a vítima até o Hospital de Clingas da Universidade Federal de Uberlândia, local que se encontra em observação. E o que chamou a atenção da guarnição policial é que o autor de 37 anos, após cometer o crime, ficou caído na calçada com sintomas de embriaguez, aguardando ser preso pelos policiais. E quem tem mais detalhes a respeito deste ocorrido é o sargento maestro da Patrulha de Operações. As equipes da 176 estavam em patrulhamento, juntamente com o Tático Corujão, quando populares nos acionaram, relatando que o indivíduo acabara de tomar uma facada. As equipes deslocaram até o local. De início já visualizamos o autor embriagado, deitado no passeio, e a vítima no interior da residência. Rapidamente deslocamos com ela até a unidade de saúde e fizemos a condução do autor preso até a deligação de polícia. Ambos trabalham juntos, estavam embriagados, e por causa de um xingando o outro, entraram em atrito e aconteceu esse fato. O autor alegou que a possível vítima tinha pegado uma cadeira para desferir nele, e ele, com o intuito de defender, deu uma facada nas costas da vítima. Por isso a situação dele acabou se agravando. Sim, ele foi conduzido até a delegacia e está aguardando a decisão do delegado.